O César e Mariana convidam a todos para participarem da nona edição do Passeio Ciclístico Ecológico, que será no dia 17 de maio. Quem está aqui no estúdio para nos dar mais detalhes é Júlio César Rodrigues, Supervisor de Lazer e Esporte do César. Júlio, um prazer recebê-lo. Prazer, meu. Nona edição do Passeio. O que tem de novidade? Então, esse ano a gente está com uma proposta bem mais ecológica ainda. Tanto é que a gente vai distribuir para as pessoas, dentro do Passeio Ciclístico, um brinde, um adesivo para relembrar, durante esse ano todo, desse passeio. É muito legal porque as pessoas têm contato direto com a natureza, além de praticar um esporte muito legal, que é o ciclismo, né? Lembrando assim, que não é uma competição, né, Júlio? Não, é bem passeio mesmo. Tanto é que vai ser um grande pelotão de mais ou menos umas 350 pessoas, ciclistas pedalando. Então, na frente vai alguns batedores, também vai o pessoal da guarda para evitar que as pessoas se dispersem desse grande pelotão. para que pedale mais juntos e bem mais devagar. Dentro do Passeio, a gente vai ter algumas paradas para tomar água, para dar uma descansada, para ver as belezas, tirar algumas fotos e continuar o Passeio. E como é que vai ser esse percurso? Então, o percurso, ele vai ter uma parte que é por dentro da cidade, é um percurso de asfalto, que dá em torno de uns 4 quilômetros. Depois a gente pega a estrada de chão, terra abatida mesmo, que é o antigo caminho do trem, que deságua lá no distrito de Ribeirão do Carmo, mais conhecido como Bandeirantes. Aí, nesse percurso, tem paredes enormes de pedra, tem uma vista muito linda, e a gente, nos primeiros 12 quilômetros. Aí, os outros 12, lá dentro do, quando a gente deságua lá em Bandeirantes, a gente vai ficar dentro de um, próximo ao campo de futebol, que lá tem um gramado muito grande, e a gente vai fazer alguns sorteios de alguns brindes, dentre eles uma bicicleta, uma bike novinha. Olha! Então, além de fazer uma atividade física, curtir uma natureza, ainda pode sair premiado com uma bike ou com outros brindes. Aí, lá dentro, a gente, nessa parada maior, nós temos também a disposição de água, uma mesa de frutas, e as pessoas ainda vão ter um pequeno teatro, uma pequena intervenção cultural. E as crianças também podem participar? Sim, crianças a partir de 8 anos, desde que o pai autoriza através de um documento que nós temos. Mas a gente tem visto também que os pais têm levado crianças menores, tanto é que vai ter uma criança de 2 anos e meio que vai junto do pai, na bicicleta. Tem um menino de 5 anos que já pedala com a gente desde os 3, então, se o pai, se o responsável tomar conta, pode levar tranquilamente. E quem quer participar, como é que faz a inscrição, Ju? Então, muito simples, pode ligar ou no SESI, ou ir direto lá no SESI Mariana mesmo, lá nós temos todo o aparato, vai se fazer a inscrição, que para isso é apenas 2 litros de leite. As primeiras 330 pessoas ganham a camisa do evento, ganham um kit com 2 brindes, mas é um número ilimitado. E para isso, são só 2 litros de leite. E até que dia vão essas inscrições? Então, as inscrições começaram no último dia 15 e vão até no dia 16, mas também é possível fazer a inscrição no dia, desde que para isso chegue bem mais cedo, né? Tipo 6, 6 e pouco, já vão ter pessoas lá para... Começa mais ou menos que horário? Isso, o passeio está marcado para sair às 7h30, com a primeira parada depois de uns 20 minutos, mais 20 minutos a segunda parada, mais uns 25 minutos a terceira parada, e depois só lá em Bandeirantes. Então, o passeio em total deve terminar por volta de umas 10h30, 11h da manhã. O passeio, então, sai ali da frente do SESI mesmo. Isso, tem uma grande concentração, nós fazemos um grande alongamento utilizando as próprias bikes para mostrar que dá para fazer um alongamento usando a bicicleta, né? É isso. Então, todo mundo que quiser participar, está convidado. Está convidado, com certeza. Muito obrigada, Júlio. Eu que agradeço. E confira agora vagas exclusivas para pessoas com deficiência em Mariana.